Transcrição e Legendas Pedro Negri A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não, a Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados. E prazo de entrega em até 25 dias, isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9 às 6 horas da tarde. E sábado, de 8 ao meio-dia. Vem pra Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645 5566. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asma. São 11 horas e 12 minutos. Você sabe que sempre que começa esse período chuvoso, também aumenta a nossa preocupação em relação à dengue. E todas as maneiras de prevenção são bem aceitas. Muito aceitas mesmo. Hoje, por exemplo, a repórter Tatiana Sobreira foi verificar uma ação que tem como objetivo principal conscientizar a população em relação aos cuidados no combate à dengue. E tem que combater, tem que prevenir. E lá, direto de uma quadra de esportes na Vila da Prata, a Tatiana Sobreira mostra os detalhes dessa ação muito importante. Olá, Tatiana. Olá, Maral. Olá, Márcia. Tudo jóia? Bom dia pra você. E bom dia, comunidades, também. Aqui no programa, a gente sempre fala de todas as ações da comunidade. Hoje, em especial, com a banda marcial da Vila da Prata e também os mosquitos. Hoje, a Prefeitura de Manaus está fazendo uma ação aqui na Vila da Prata de conscientização também sobre esse mosquito. Reunindo a comunidade, mas quem vai falar conosco é a diretora do Desoeste, que também está preparando, juntamente com a Prefeitura, para ficar aqui até mais ou menos por volta do meio-dia nessa ação concentrada. A Altemira Diniz mobilizou uma equipe grande para estar aqui, né? Isso. São 200 profissionais que estão envolvidos nessa ação, mais o grupo da terceira idade e a fanfarra Vila da Barra. Isso daqui vocês vão ficar o dia inteiro para poder fazer com que as pessoas tenham consciência com relação ao dengue. Isso. O nosso objetivo é sensibilizar a população para olhar o seu quintal e olhar o que pode estar ocasionando, no caso, a criação do mosquito. Tá certo, Altemira. Obrigada. Vou conversar com o Rubens. O Rubens, que é responsável também pelo chefe, ele que é chefe do núcleo de endemia daqui do Desoeste, por que a escolha do Vila da Prata? Bom dia. Bom dia. Essa é uma ação que foi apontuada pelo Lira, né? Primeiro Lira de 2014. O que é o Lira, Rubens? O Lira é o levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti. E o bairro Vila da Prata foi o que apresentou o maior índice de infestação. E, diante desse resultado, a Secretaria Municipal de Saúde se organizou e, junto com a população e os parceiros desse bairro, dessa comunidade, houve esse grande movimento social. E como é que elas podem prevenir e cuidar dentro de casa para que não aconteça nenhuma dengue, não tenha caso de dengue, ou não tenha febre, ou fique atento? É da forma mais simples. É tirando 10 minutos do seu dia, durante a semana, eliminando os depósitos criadores potenciais, como garrafas, pequenos objetos de plástico que possam acumular água. E, se baseando pelo checklist 10 minutos contra a dengue, você vai evitar a criação do mosquito da dengue na sua residência. Diminuiu ou não o número de casos esse ano aqui em Maná? Até o momento, nós estamos com uma redução de, em torno, mais ou menos, de 40% do número de casos de dengue. Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado, é o mesmo período. Então, isso é uma... mesmo não estando, assim, com um nível muito elevado, mas é uma questão de saúde, então tem que ser a forma. Todo cuidado é pouco contra o mosquito da dengue e a febre chikungunya. Certo, obrigada. Olha só, e a criançada aqui, agradeço a vocês, a criançada, o local onde tem Amaral e Márcia, maior curiosidade é aqui. É bonito esse negócio de ver aí dentro, meu? É. O que você está vendo aí? Esquizadeio. Você já viu aí? Ele se mexe aí? Não. Não? E nem a larvinha? Você já viu a larva? Não. Aqui aumenta o zoom, né, no laboratório, não é isso? Uhum. Acho que é a parte mais interessante. Você já sabe como se prevenir aí com a larvinha e o mosquito da dengue? Já. Já? Já. Como é que é? Como é que é, Gabriel? Quem sabe explicar? Tem que evitar. É coquete, ó. Como é que você tem que se prevenir? Como é que não pode deixar a febre chegar do dengue para evitar com que o mosquitinho prolifere aí a febre? É, quando tiver alguma coisa com água, é só jogar. Tem que pegar a água e tampar, né? Uhum. Os pneus tem que trocar e amarrar o saco de lixo. Então tem que pegar no pé do pai e da mãe, né? É isso mesmo. As garrafas. As garrafas também? Uhum. Quem tem animal aqui? Quem tem plantas em casa? Eu. Então já sabem como cuidar, né? Uhum. Até a agunha do animal tem que de vez em quando trocar, né? Sim. Tá certo, meninada. Essa é a curiosidade. E a ração também, né, meu filho? Não pode deixar cair água, né? Se a criançada está de olho também em como se cuidar, aqui ao lado também funciona. Um local de terceira idade, tiveram presentes também vários idosos e a ação vai continuar até o meio-dia aqui no Vila da Prata. Retorno com vocês diretamente dos estúdios. Uma informação importante para você que está nos acompanhando em toda a zona oeste da capital, especificamente na Vila da Prata, onde o índice de levantamento rápido para o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, acabou identificando uma situação preocupante. Aproveite, aproveite, você que é dona de casa, dedique aí cinco minutos. Não precisa nem ser dez, não. Dedique cinco minutos do seu tempo para verificar se tem água parada aí na sua casa, no seu quintal. E não deixe o mosquito se proliferar. Não deixe que as larvas comecem a nadar na água que você tem à disposição do mosquito. Observe bem, não deixe seu quintal se tornar piscina de mosquito. Isso é muito sério, principalmente nesse período chuvoso. Olha só, isso aqui é a imagem da larvazinha do mosquito da dengue. O pessoal chama popularmente de cabeça de prego. É um negócio sério isso aqui, viu? Porque daqui a pouco é clode, vira mosquito, mosquito ferra você e o problema hoje não é mais apenas a dengue. Também é a febre chikungunya. Gostei de ver a criançada. Esses aí são os multiplicadores do futuro, viu? Principalmente esses que são atletas já. Mostra a criançada para mim. Tem imagem da criançada lá, diretor? Fazem parte da escolinha do Fast Club, meu amigo. Rolo compressor, como gosta de dizer a nossa repórter Jaize. Fast Club tem uma escolinha ali na Vila da Prata interessante. E os alunos estavam lá depois do futebol para também se tornarem multiplicadores e levarem essas informações importantes para dentro de casa. Espero que o índice diminua bastante na zona oeste da capital. Amaral, é claro que você que está aí do outro lado é muito importante para que isso aconteça. 11h18. Márcia Lasmar, gostou da iniciativa? Gostei demais, Amaral. Principalmente nesse período aí em que a chuva está caindo e caindo forte. É importante que a pessoa tenha esse cuidado, sim, tenha esse cuidado em casa. Principalmente por causa aí dessa febre chikungunya, que é mais uma preocupação e mais uma dor de cabeça para a gente. São 11h19min, você que está aí do outro lado pode participar conosco do programa da Comunidade. A gente vai falar agora de Louvarei. E olha só, eu estou aqui com o Vitor Alvarenga. Tudo bom, Vitor? Tudo bem. Você que vê a gente falando aqui do Louvarei sempre, né? Você que sabe que a gente participa lá das edições do Louvarei, não sabe quantas pessoas são envolvidas e quantas pessoas estão aí participando para esse evento acontecer. O que vai acontecer agora em abril? Roda o VT aí. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015, conferência voltando à essência. Dias 17 e 18 de abril, diante do trono, Fernandinho, Davi Sasser e diretamente dos Estados Unidos, Cristina de Marco e Derek Johnson, do Jesus Culture. Dias 17 e 18 de abril, diante do trono, 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 diante do trono. E da Califórnia, pastor Marcelo Barione. Louvarei 2015. Informações 3877-3045. Olha aí, você que está participando aí, que já pensa em ir lá para o Louvarei, você precisa saber que além de todos os organizadores, além dos cantores, dos pastores que vão dar palestras lá, tem todo um grupo de apoio por trás. E o Vitor é líder da Associação dos Filhos de Herança, né Vitor? Que vai estar ali participando de toda essa organização ali do Louvarei, né? Bom dia, tudo bem? Exatamente. Bom dia, quero agradecer ver o convite. É um grande prazer estar aqui nesse programa de grande audiência. Se não me engano, também uma das maiores audiências nesse horário. É a primeira hora, sempre. Sempre. Então, eu sou líder do Fá, que é Filhos Aliançados pela Herança. Nós temos um trabalho voltado para a juventude, também um público-alvo do Louvarei, né? E especificamente para Filhos de Pastores, onde nós buscamos trabalhar em cima de três pilares, onde o Louvarei trabalha bastante nisso. Que é o resgate de Filhos de Pastores. Que é o primeiro pilar. Que é o primeiro pilar. Eu não sei se você tem conhecimento, mas existem muitos filhos de pastores, entendeu? Perdidos nas drogas, perdidos para a prostituição, para o mundo do crime. Então, a gente busca voltar a fazer com que essas vidas sejam resgatadas, né? E com isso, a gente também busca trabalhar com o segundo pilar, que é da restauração familiar. Porque também existe, né? Não sei se é de conhecimento geral, mas existem muitas famílias de pastores desestruturadas, destruídas. E muitas vezes, por causa do filho, né? Ou da filha. Isso pensando no conflito em casa, né? Exatamente. Existe aquele conflito, né? De padrão, de comportamento, sendo que, na realidade... Eu quero fazer uma observação rapidinho aqui, enquanto o Vitor vai falar do terceiro pilar. E muita gente diz assim, como é que esse pastor vai palestrar, vai regimentar ovelhas, ele não consegue dar conta dentro da própria casa. É importante dizer que a pessoa pode ter a melhor oratória, pode ter todos os fundamentos e argumentos do mundo. Mas se é aquele que está recebendo as informações, não quiser mudar, ninguém vai fazer o milagre. Cada um tem que fazer o seu milagre e Deus aí, claro, ficou concedendo o milagre para todo mundo, né, Vitor? Exatamente. Então, o pastor às vezes trabalha, trabalha, mas o filho se perde. Não é culpa do pastor, ele às vezes dá toda a educação, todo mundo tem seu livre-arbítrio. Exatamente. Então, aí vocês estão aí para justamente trazer de volta, reestruturar a família, que é o segundo pilar e o quarto e o terceiro pilar. E o importante também é esse pilar que é da união. Nós somos um projeto interdenominacional. Nós não levantamos bandeira nem de A nem de B. Nós levantamos a bandeira de JC, que é Jesus Cristo. Nós pregamos Jesus Cristo, porque Ele é o único que salva, é o único que cura, é o único que transforma. Então, nós fazemos todo esse trabalho através de palestras, de seminários. Pregamos a igreja também, em cima desses três temas, né, sempre com convite. Eu não sei se tem aí o... eu deixei o telefone para contato também. Tem o telefone para contato da FAF? Do FAF, isso. Da Associação dos Filhos? Tem. É nove... posso falar? Pode, claro, deve. É bom, então ótimo. Nove, oito, um, cinco, quatro, quarenta e quarenta e cinco. Esse é o WhatsApp. E também tem outro número para contato, nove, nove, um, nove, dois, zero, zero, vinte e dois. Está aí na tela também, você que quer manter contato aí com essa associação show de bola, que resgata aí filhos de pastores, mas traz essa ideia de que a família tem que estar unida, de que o jovem tem que estar presente e, principalmente, essa união. E esse trabalho de vocês com o Louvarei também é voltado para isso aí, especificamente nesses dias, né, Victor? 17, 28 de abril? Exatamente, até porque o Louvarei tem essa proposta de resgate de jovens, de restauração familiar e de união entre as igrejas, né? E vai estar trazendo aqui, na sexta-feira, dia 17 de abril, vai estar a abertura com o Fernandinho e David Sasser. Também tem sábado, de 8 às 16, vai estar a conferência Voltando à Essência, com o Jesus Culture, que é uma banda americana. Dois levitas, dois cantores dele vão estar palestrando, juntamente com mais três pastores dos Estados Unidos, dois de Nova York, um da Califórnia. E o Apóstolo Monteiro também, líder do Jump, vai estar também palestrando durante o dia inteiro. Todo mundo que estiver participando vai receber, sim, um grande crescimento no bem-estar, de boas informações, aquilo ali, para fazer com que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? O que é muito importante. E o Louvarei vai acontecer nos dias 17 e 18 de abril, com os eventos da sexta-feira à noite, sábado, o dia todinho vai ter conferência aí, para poder você internalizar realmente o que é Jesus Cristo, quem foi esse homem maravilhoso, que trouxe para a gente todo um ideal renovado aí, de convivência, de família e de como ser melhor, cada ser humano ser melhor. Vamos lá, vamos ver os ingressos que estão aqui, organizadinhos ali que a Amaral Augusto liberou, né? Para a gente mostrar para você aí do outro lado. Todo mundo está ligando para os nossos telefones, estão congestionados os nossos números, 3307-3451 e 3307-3952. Essa é a inovação do Louvarei esse ano, que agora é um passaporte. Você compra o passaporte, tem acesso aí aos dois dias de shows, tá? A conferência é toda uma inscrição separada aí, você precisa entrar no site. Quem quiser participar do Louvarei e assiste o programa agora, e é telespectador assíduo do programa agora, sabe que a gente vai fazer aquela promoção espetacular, que vai sortear aí um camarote para 30 pessoas, então você já fica ligado aí. É forte o diretor de novo, vai mandar aquela... A gente vai dizer como é que vai ser essa participação, mas já vai arregimentar, regimentando gente, juntando esse grupo enorme de 30 pessoas, que na segunda-feira, o diretor Ivan Nascimento vai disponibilizar aí como é que vai ser essa participação para você e toda a sua trupe participar do Louvarei, que sempre é um sucesso. Vitor, muito obrigada, viu Vitor? Tudo bem, eu queria também só ressaltar que nós temos um pacote de ingresso também para o FAA, o FAA vai estar oferecendo, pacote limitado, tá? Então entre em contato com a gente, pelo nosso número, deve estar aparecendo... Pode dizer mais uma vez no Júlio. 9-8-1-5-4-40-45, esse é o WhatsApp, e temos um outro número também para contato, 9-9-1-9-2-0-0-22. Entre em contato, faça esse agendamento, que nós vamos ter o maior prazer em estar conversando e promover também esses ingressos e as pulseiras, no caso, para a conferência Voltando a Essência. Muito obrigada, Vitor. Gente, olha só, você não pode ficar de fora, não se esqueça que você precisa aí já juntar o pessoal, porque segunda-feira a gente vai dizer para você como é que vai ser essa participação das 30 pessoas que podem participar do Louvarei, é só ficar esperto, porque o Ivan Nascimento vai dar já já, na segunda-feira, a dica de como é que você vai participar. Principalmente, saiba que o Louvarei vem sempre para trazer muita mudança para cada um. Né, Amaral? Olha, Marcelas, mas de costume o programa agora em parceria com a de Campos Produções, que é a organizadora desse grande evento, o meu amigo Nailton, que coordena tudo isso, que está disponibilizando esses ingressos. Quero agradecer ao Nailton e toda a equipe dele que trabalham incessantemente para que isso dê certo, e isso aqui tem um impacto direto na família. E é por isso que nós estamos aqui também colaborando e participando desse grande evento chamado Louvarei, que se transformou em uma grande conferência que será realizada nos dias 17 e 18. Já estão aí, olha, 10 ingressos, são passaportes este ano, que serão disponibilizados só hoje para você que está ligando para a gente. Quero agradecer a sua ligação. O pessoal liga mesmo, os telefones estão congestionados. A Elivane já não sabe mais quem atender, mas está lá, anotando seu nome, seu telefone, que daqui a pouco você vai saber se ganhou ou não, se vai ou não, se não vai ainda. Vou dizer, tem muito mais ingressos até os dias 17 e 18 para você. Além, é claro, do nosso camarote, como de costume, 30 pessoas vão participar do Louvarei. Dê camarote, meu amigo! Está certo? Está bacana? Continue participando. Coloca aí no geral para o pessoal ver, diretor. Coloca no geral aí. Isso! Louvarei! 17 e 18 de abril, meu amigo, lá no Sambódromo. A gente está aguardando por você também lá no Ministério Internacional da Restauração na Ponta Negra. 11 e 28. A gente continua falando de fé, de manifestação de fé. Ontem foi dia de São José Operário e lá no Centro Cultural Povos da Amazônia foi realizada uma grande manifestação de fé dos católicos que tem muito, mas muita devoção a São José. Coloca na tela aí, diretor. Milhares de fiéis católicos se reuniram no Centro Cultural Povos da Amazônia para celebrar o Dia de São José, um dos santos mais tradicionais da igreja. Dona Francisca nasceu no dia de São José. Devota do santo, todos os anos comemora o aniversário na missa e sempre se emociona. Desde que a minha mãe me ensinou a religião católica e disse que eu tinha nascido nesse dia. Aí eu participei da igreja e continuei a ser católica até hoje. Estou fazendo hoje 79 anos e todos os anos eu venho aqui. Lorena também é devota de São José. Para ela, dessa vez, participar da celebração em homenagem ao santo, teve um motivo especial. Ela levou o filho que hoje tem 3 anos, mas que quando nasceu tinha poucas chances de viver. Ele não tinha a menor chance, com 700 gramas ele não tinha a menor chance. Mas eu tive fé, eu disse que Deus é mais e ele faz o impossível acontecer. A missa campal foi celebrada pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio. São José é o patrono da igreja católica e o protetor da família. O momento da gente renovar a nossa fé em primeiro lugar, claro, na pessoa de Jesus, mas pela intercessão de São José, que é para nós chefe da Sagrada Família, padroeiro das famílias. É um momento para rezar pelas famílias, mas também rezar pela comunhão da igreja, que ele é o patrono da igreja. Durante a celebração, fiéis recolheram assinaturas para a reforma política democrática e pelas eleições limpas. O movimento é nacional. Nós estamos aqui hoje aproveitando essa grande festa de São José, porque a reforma política é algo que diz respeito ao cidadão. É cristão, mas é cidadão. E nós precisamos de alguma mudança na política. Muito bem, bacana mesmo da gente ver a manifestação de fé do povo católico no Centro Cultural Povos da Amazônia. Por enquanto, vem aí a Marcia Lasmã. Está pronta, Marcia? Trazendo dica, recado para quem está em casa acompanhando a gente. É com você. Amaral, olha só. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só na rede de drogarias Angélica ou Farmabem. Eu disse drogarias Angélica ou Farmabem, mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Essa calcitran, calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, volto contigo. Bem, obrigado Marcinha, quem gosta desse calcitran é o meu amigo Gato Júnior Cinegrafista. Mostra o Gato Júnior para mim ali, Arnold Schwarzenegger. Gato Júnior que hoje está osso duro na queda também. Dá aquele alô especial para quem está te assistindo na Feira do Lírio do Vale, meu companheiro. Lá no Augusto Montenegro, o pessoal todo ligado no Gato Júnior Cinegrafista que hoje está com sono. Está assim, 11h33, intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Ah! Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri